Presidente ucraniano visita este sábado a cidade de Mikolaiv, no sul do país, e reúne-se com as autoridades locais. Onda de calor precoce sobre aquece o final da primavera em França e Espanha. Em Itália, a SEGA está também a obrigar a racionar o uso de água. Polícia brasileira confirma que restos mortais encontrados na Amazónia pertencem ao jornalista Dom Philips e ao ativista Bruno Pereira. O presidente ucraniano visitou este sábado a cidade de Mikolaiv, no sul do país, e reuniu-se com as autoridades locais para falar sobre questões relacionadas com a economia, abastecimento de água, agricultura e ameaças russas por terra e mar. As deslocações de Zelensky para fora de Kiev começaram há pouco tempo. No terreno, as forças russas concentram agora esforços em Severodonetsk e Barhmut, no leste do país. O porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia revela que a Rússia continua a bombardear, com artilharia pesada, posições ucranianas e infraestruturas civis perto de Lysitschank, Metolkin, Ustinivka e Voronov. O responsável ucraniano acrescentou depois que a luta pela tomada de Severodonetsk continua. O Ministério de Defesa russo disse este sábado que os militares do Kremlin tinham destruído refinarias e armazéns de combustível nas áreas de Kremenchunk e Lysitschank. Estas estruturas eram utilizadas para fornecer equipamento aos militares ucranianos na região do Donbass. Em Severodonetsk, a ofensiva russa intensifica-se. Do outro lado do rio Donetsk, Lysitschank está em alerta máximo. As tropas ucranianas e os residentes acreditam que o início dos combates de rua está para breve. Centenas de ucranianos reuniram-se este sábado no mosteiro central de Kiev para um último adeus ao ativista ucraniano Roman Ratushny, uma das figuras da Revolução Maidan, que morreu na semana passada em combate contra a Rússia, perto de Uzium, na região de Kharkiv. A Rússia é esta matriz russa. A forma de pensar, cultura, valor está errada e é mortal, perigosa para nós. Este é o legado de Roman. Livrem-se desta matriz. Combátam-na. Roman representa a geração futura da Ucrânia. Representa as pessoas que pensam e não vivem segundo padrões, segundo normas estabelecidas, que compreendem o que é certo e errado. Esta é outra dimensão. Ratushny foi um dos primeiros estudantes a protestar no final de 2013 na Praça Maidan. Este local foi palco de enormes manifestações pró-europeias que levaram à queda do presidente pró-russo, Vítor Yanukovych. Com previsão inclusiva de alguma chuva, Portugal está a ser poupado o plato à onda de calor que está a atingir França e Espanha. No Exágeno Gaulês, há 11 departamentos em alerta vermelho. O mais grave do plano de proteção francês contra ondas de calor. Quase 60 estão em alerta laranja, incluindo a região de Paris. As previsões apontam para temperaturas na ordem dos 40 graus Celsius este sábado à tarde em boa parte de França. Uma das melhores preocupações das autoridades gaulesas têm sido os idosos. Christian Tourilat tem 70 anos. Vive num estúdio em Paris e sofre muito com o calor. Agravado pela pobreza energética que não lhe permite refrescar-se perante as atuais temperaturas neste sexto piso onde habita. Christian relata-nos o seu dia-a-dia. Deambula pela casa tentando refrescar-se. Bebe água, tenta distrair-se com a televisão. Às vezes, até às duas horas da manhã ou até às quatro. Costuma ser visitado por um colaborador da ONG Pequenos Irmãos dos Pobres. Hoje foi Mathieu Mazot. Conta-nos que tenta acompanhar cada caso, como o de Christian, de forma individual. Mas é muito difícil. Mathieu passa aqui pouco tempo, mas perceber as condições em que estes idosos vivem em Paris revolta-o e, lamenta, parte-lhe o coração. Esta intensa canícula fora de época, com origem no Norte de África, começou a fazer-se sentir a meio da semana e atinge este sábado em França o pico do calor. Em Itália, já há a terceira onda de calor desde o início de maio, o que tem contribuído também para agravar a forte seca no país. As previsões apontam para uma seguida de temperatura nos próximos dias em Itália, o que está a levar as autoridades a racionar o uso de água, por exemplo, na região do Piemonte. Em Espanha, a onda de calor está a servir de catalisador de incêndios. Só o fogo na Serra de La Culebra, a oeste de Zamora, já afetou mais de 20 mil hectares e continua a lavrar. A polícia brasileira confirmou este sábado que o segundo corpo encontrado na Amazônia após o do jornalista Dom Philips, que pertence ao ativista Bruno Pereira, antigo funcionário da Fundação Nacional do Índio. Os dois foram mortos durante um trabalho sobre os povos indígenas junto à fronteira com o Peru e a Colômbia. Paulo Marubo apontou o dedo à polícia. Eu discordo com essa nota do PF. Isso dá a entender que eles querem tirar da sua responsabilidade. A Polícia Federal brasileira anunciou este sábado a detenção de um terceiro suspeito do homicídio. Eis as montanhas da região de Cauca, na Colômbia. O verde intenso resulta de 16 mil hectares de plantações de coca. O narcotrático está aqui a florescer e diversos grupos violentos, dissidentes das Farc, foram atraídos para esta região de lucrativas plantações. Governo quem governa pouco muda nesta região. Os narcotraficantes estão a dominar e agora também a massacrar indígenas de NASA, inclusive adolescentes como o Breiner, de 14 anos. Fabián já perdeu dois irmãos devido à violência dos narcotraficantes. Em declarações à Euronews, aponta o dedo a grupos armados, compostos na maioria por elementos menores de idade. Não há um alinhamento político nem um alinhamento revolucionário. Estão apenas focados na questão económica. Acima de tudo, focados nas plantações clandestinas e em tudo o que isso gera, explica-nos Fabián. Oveimar faz parte da Guarda Indígena. Conta-nos que o Pacto de Paz com as Farc degenerou em pequenos grupos rebeldes, agora em luta pelo controle dos territórios da coca. Dias depois desta conversa com a Euronews, Oveimar foi alvo de um atentado, mas escapou. Nas paredes de Cauca, as mensagens dos grupos armados expressam a gravidade do conflito entre as guerrilhas e os narcoparamilitares. Cerca de 90 chefes indígenas foram assassinados na Colômbia desde 2018, a maioria em Cauca. A violência obriga muitos a viver no exílio. É o caso de Joana Tagusnas, coordenadora do Resguardo Indígena de Paes de Corinto. Explica-nos que não vive na comunidade, teve de fugir porque estava constantemente a ser perseguida. Diz que o facto de usar este colete e o bastão coloca-a no ovo dos narcotraficantes por ser um obstáculo ao trabalho desses grupos criminosos. Na região de Cauca, agora há mais mortífera da Colômbia para os defensores dos direitos humanos. Mais de 900 líderes sociais e comunitários foram assassinados na Colômbia desde a ratificação do Acordo de Paz com as Farc em 2016. Os Nasa, aqui em Cauca, denunciam que a violência foi explotada por uma deficiente aplicação desse pacto. Reclamam do Estado uma maior presença em termos de escolas e também de projetos mais produtivos para a comunidade. O incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado numa fábrica petroquímica no distrito de Chinchang, em Xangai, no leste da China, provocou pelo menos um morto. Às 9 horas locais, os bombeiros já tinham conseguido controlar as chamas. As autoridades estão a investigar as causas do incidente. No Afeganistão, pelo menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas este sábado na sequência de um ataque terrorista com recurso a explosivos num templo da minoria Sikh, na capital, Kabul. As autoridades abateram os atacantes e conseguiram assim evitar mais baixas. Até ao momento, nenhum grupo terrorista reivindicou a autoria do ataque. Filas e filas de malas no Terminal 2 do aeroporto de Heathrow, em Londres, na sexta-feira. Devido a um problema técnico, a bagagem ficou amontoada. No meio da confusão, encontrar as malas e outros objetos pessoais era uma tarefa praticamente impossível para os passageiros. Este é o mais recente bug a atingir os aeroportos britânicos, que têm vindo a lidar com uma grave escassez de pessoal. Legenda Adriana Zanotto